Que isso, gente? O que é isso? Isso aqui, meu amor, é um babadinho feito pelas bordadeiras virgens tibetanas. Deixa eu falar de novo. Isso aqui, meu amor, é um calmante feito pelas bordadeiras cegas virgens do Tibete, tá? É babado isso aqui pro tratamento da ansiedade. Tá, então me dá logo isso, porque eu já tô aqui com a perna bamba. Ah, mas isso aí é osteoporose na velhice, tá? É outra coisa, tá? A perna fica fraca, é assim mesmo. Aqui, isso daí é a calma mexilhão? A calma mexilhão, a calma leão, a calma onça, a calma elefante no cinho. Ah, então quer dizer também que é a calma gazela obesa. Que que é isso, Pedro? Sua mágoa tá guardada aqui. Deixa ela aqui, tá?